Jardim inglês, pessoal! Estou sentado no jardim inglês, esperando pelo jantar Esperando o sol se pôr, esperando a noite chegar Você escreve ou nos postais, eu espero pelo jantar Estou sentado no jardim inglês, enquanto o mundo segue a girar E todos choram ao partir, e alguns outros ao chegar E todos choram de saudade da princesa que não vai voltar Sigo sentado no jardim inglês Sigo sentado no jardim inglês, eu quero ouvir vocês cantando Pode ser que eu não saia daqui Nunca mais Estou sentado no jardim inglês E os anos vão passando A gente ao meu redor Mas não entendo o que estão falando Você toma um pouco de chá Eu espero pelo jantar Sigo sentado no jardim inglês Sigo sentado no jardim inglês Pode ser que eu não saia daqui Nunca mais Porque eu deveria sair desse lindo jardim Se as flores mais bonitas crescem aqui Sigo sentado no jardim inglês Sigo sentado no jardim inglês Sigo sentado no jardim inglês Pode ser que eu não saia daqui Nunca mais Sigo sentado no jardim inglês Sigo sentado no jardim inglês Pode ser que eu não saia daqui Pode ser que eu não saia daqui Nunca mais Jantar no jardim inglês Jantar no jardim inglês Muito obrigado, pessoal Muito obrigado por terem vindo aqui essa noite Valeu!